A Prefeitura de João Pessoa não para de trabalhar. A todo instante, o programa Mais Pavimentação leva qualidade de vida para os bairros. São obras como a do Alto do Mateus, que precisavam sair do papel há mais de 60 anos. E outras nos quatro cantos da cidade. No Bessa, no Grotão, no Jardim Veneza e no João Agrippino. É muito trabalho para você ter sempre uma cidade novinha. Prefeitura de João Pessoa. Mais resultados. Vida melhor. Vida melhor.